E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, transações de jogadores, ida, vinda de jogadores agora nesse janeirão aí. Então não percam mais tempo, gente. Baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo, na descrição. O aplicativo tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos para as informações de hoje do Palmeiras. Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Eu peço que você se inscreva se você está aqui no vídeo ainda e não é inscrito. Ative o sininho da notificação também, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. E deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo, que assim o vídeo chega pra mais palmeirenses também, tá bom? E me sigam nas redes sociais que está passando aqui embaixo e tem aqui na descrição também, tá bom, gente? Vamos falar aqui de Palmeiras, né? Aposto que todo mundo está com saudade aí de ver os jogos do Palmeiras, de passar raiva, seja qual for, nós estamos com saudade. Eu falei no último vídeo que hoje seria a reapresentação aí do time do Palmeiras, né? E então hoje eles estão lá, acho que a partir das 3 horas, eu não sei que horário que eu estou postando esse vídeo, mas não sei se a hora que eu postei já aconteceu, está acontecendo, enfim, né? Então a apresentação hoje do Palmeiras e eu vim trazer algumas notícias e vim trazer também algo muito interessante que eu achei, falei, eu preciso ler pro pessoal do canal. Muita gente não acompanha, gente, é o blog do nosso palestra, né? O blog é do Mauro Betti junto com alguns jornalistas e eu preciso ler bem curtinho assim mesmo, eu não vou ler o texto inteiro, depois se quiser ler o texto inteiro é só procurar no blog deles. Eu achei muito interessante porque, principalmente pelo último vídeo que eu postei, vocês me questionando muito, né? Cássia, eu estou preocupada porque o Palmeiras não está contratando, eu estou muito preocupada, é todo mundo contratando e o Palmeiras nada até agora, só o pessoal da base e tudo mais, os meninos da base. Então eu trouxe esse texto aqui pra vocês lerem, refletirem e depois eu deixo a minha opinião e eu quero saber a de vocês também e depois tem a notícia ainda sobre o Allianz Parque, tá bom? Então fiquei comigo aí até o final. Então o blog do nosso palestra posta da seguinte forma. Pela primeira vez, após muito tempo, o Verdão inicia um ano sem contratar ninguém, né? A política de uso da base parece que enfim sairá do papel. A torcida terá que voltar a ser paciente e acreditar no projeto de reestruturação do clube, principalmente transformando o Allianz Parque em seu caldeirão que não se viu na temporada passada. Mas claro que essa conexão tem que ser mútua e nesse quesito a culpa é bem maior da diretoria. A soberba e a ilusória riqueza do passado terão que dar lugar para a humildade e o trabalho dentro de campo no presente. Ter os pés no chão podem ser especial para um futuro de sucesso. Talvez seja isso que o Verdão mais precisa para 2020. Diminuir os holofotes, as loucuras desenfreadas que trouxeram prejuízo e claro, né? Ter o seu povo por perto novamente. Aí está escrito aqui que o texto completo está no nosso palestra. E o que eu vou falar aqui, basicamente, o que está no texto é a gente, a torcida acabou pegando aquilo, né? De que nós éramos... O verde era a cor da inveja. A gente, nós também temos culpa porque nós abraçamos essa ideia de que verde era a cor da inveja e nós tínhamos dinheiro e a gente acabou pensando naquele momento. Mas isso por quê? Porque foi culpa da diretoria que postou isso, que fez todo aquele marketing todo e a torcida cai, né? Gente, o negócio é legal na hora você zoar, falar que o Palmeiras é um time rico, não sei o quê, tudo mais. Mas nós sabemos que houve muitas contratações erradas. A gente sabe, né? Que a maioria da culpa do que está acontecendo hoje, de a gente não ter como contratar ninguém é porque foi um ano desastroso, gente. Foi um ano desastroso em títulos, em vergonhas, em contratar jogadores que vieram aqui e não fizeram nada. Então nós começamos a temporada aí, contratamos o Zé Rafael, o Carlos Eduardo, veio o Felipe Pires. Nenhum desses deram certo. O Zé Rafael ainda acho que dá pra salvar um pouco do futebol dele. Mas o Carlos Eduardo mesmo, eu trouxe no último vídeo falando que ele estava indo por empréstimo, né? Pro Atlético Paranaense. Ontem ele começou a seguir o perfil do Atlético Paranaense. Então, pelo que tudo indica, realmente a notícia que eu trouxe é verdade. Ele vai mesmo pro Atlético Paranaense. Mas eu queria ressaltar mesmo, gente, esse texto. Então a gente sabe que o Matos aí acabou contratando a baciada, deixou o Palmeiras numa situação financeira complicada. Por quê? Porque não veio títulos, né? Que a gente esperava. O Maurício Gagliotti tentou segurar muitos jogadores que tiveram propostas aí. Bruno Henrique, tô dando um exemplo aqui, que teve aquela proposta milionária e ele acabou segurando o Bruno Henrique. Também segurou o Dudu, né? Quando o Felipão veio, tinha aquela proposta pro Dudu e o Felipão conversou com o Dudu, o Dudu ficou. Então muitos jogadores ali que tinham proposta, o Palmeiras acabou segurando porque achava que a gente iria conquistar algo esse ano, né? Trazer algum título pro Palmeiras. E isso não aconteceu. Pra mim, o Gagliotti tá fazendo mais isso, de dispensar os jogadores. Inclusive, nós temos cinco saídas, né? E nenhuma contratação. O ano passado nós tínhamos cinco contratações nessa mesma época do ano e nenhuma saída. Então ele está se desfazendo de jogadores que a torcida pediu. Pra mim, ele está tentando consertar pra não sair tão no prejuízo assim, por conta de uma gestão horrorosa. Ele pegou um Palmeiras aí com superávit. E o Palmeiras agora está num déficit aí de não sei quantos milhões, né? Vamos esperar pra ver qual vai ser o balanço anual do Palmeiras. O Palmeiras pode postar esse balanço, se eu não me engano, até abril, março do ano que vem ainda. Então, gente, o Gagliotti tá tentando consertar uma gestão de ser o pior presidente da história do Palmeiras. Eu digo o pior presidente da história do Palmeiras por ele ter pegado um Palmeiras com grana, né? Uma continuação daquilo que o Paulo Nobre deixou. Então, é por isso que ele está tentando consertar. Então eu acho que ele não vai fazer nenhuma loucura. Talvez ele contrate alguém com o dinheiro de venda de jogadores. Mas tirar do caixa do Palmeiras, fora de venda de jogadores, pra trazer outros, gente. Isso não vai acontecer. A gente pode sentar, esperar aqui que isso não vai acontecer. Então vamos torcer pra que dê certo os meninos da base. Vamos torcer pra que esse jogador que vier, né? Que eu acredito que um ou dois, no máximo ele irá contratar. E a pedido do Luxemburgo, né? Acredito que ele vai pedir alguns jogadores. Mas, gente, vai ser ali na contratação. Acredito que o Palmeiras não vai investir mais que 60 milhões. Eu acho quase impossível isso. Inclusive, eu falando aqui de jogadores que estavam de saída, né? Que o Marício Gagliotti acabou segurando. Um acerto foi ter segurado o Dudu. Acho que o único acerto disso foi ter segurado o Dudu. Porque se não fosse o Dudu, acho que o ano teria sido muito pior, né? Eu acho, não. Com certeza. Dudu, o Everton também fez um ano muito bom. Então, gente, é isso. Eu queria mais mesmo deixar a minha opinião sobre isso. Agora vamos falar sobre o Allianz Parque. Deixem a opinião de vocês sobre esse texto. Sobre o que vocês acham, o que vocês esperam. Eu não estou esperançosa, tá? Eu estou aqui bem tranquila. Não estou com aquela expectativa que eu tinha nos outros anos. Eu vou esperar pra ver, né? Então, deixe a opinião de vocês sobre isso. Qual o sentimento de vocês pro ano de 2020. E falar rapidinho sobre o Allianz Parque. Vocês me perguntam bastante. Cássia, aí? Tem previsão da implantação da grama sintética, né? Então, vai ser implantado. Não foi ainda de esquecer no começo de janeiro. É uma enrolação do caramba, né? Então, está pra acontecer agora até na terceira semana de janeiro. Por isso, o Palmeiras não vai ter o jogo em casa contra o São Paulo. Nem sei ainda onde vai ser. No Paquembur, provavelmente não vai ser. Depois, o Palmeiras tem um jogo, acho que no dia 29 contra o Oeste também. Que seria em casa, né? Mas também não vai ser. E não tem previsão de quando isso vai ficar pronto. Porque eles implantam. Eles fazem a implantação da grama. E depois, a FIFA, né? O pessoal lá da FIFA tem que vir fazer alguns testes. Então, vai saber quando isso vai ficar pronto. Algumas pessoas dizem que é lá pro meio de fevereiro. Mas é o certo, não tem nada. E assim que eu souber outras informações, assim que eu souber data, eu trago aqui pra vocês. Então, por enquanto, é isso. Acho até uma boa coisa. Achei boa ideia esse negócio da grama sintética. O Palmeiras vai ter vantagens no gramado, né? Por conta de ser sintético. Por conta de outros estádios não terem. E é bom também que o Palmeiras vai treinar também no CT com a grama sintética. Então, já vai ser uma utilidade aí. Vai ser algo positivo pro Palmeiras em 2020. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu trouxe aqui pro canal, pro vídeo. E é sempre muito importante. Ai, eu tava esquecendo. Já ia finalizar o vídeo. Gente, eu tô com um probleminha com a minha câmera. Eu tenho que parar mil vezes aqui, olhar e ver se tá gravando ou não. E eu estou pra tentar comprar outra câmera. Com uma câmera profissional um pouco mais cara. E eu acabei comentando aqui. Acho que eu comentei no Instagram. Falei pro pessoal e tal. O pessoal falou, faz uma vaquinha que a gente ajuda. Então, eu vou tentar fazer uma vaquinha, né? Pra quem puder ajudar. Depois eu, nos outros vídeos mais pra frente aí, eu passo pra vocês como vai ser feita a vaquinha. Aí, quem puder ajudar... Porque senão, gente, infelizmente não tem como eu ir lá e comprar uma câmera profissional agora. Tá? E quem puder ajudar, depois eu passo certinho aqui como vai ser feita essa vaquinha. Tá bom? Então, gente, do mais era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra! E avante, palestra! Abertura